Gente, o que que é isso? Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho. Um drone desse tamanho, com alguma pessoa dentro? Sabe o que eu acho que é? Gente, o que que é isso? Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho. Um drone desse tamanho, cabe uma pessoa dentro? São cosquete?